Hoje em Muzambinho tem lançamento da festa A5+, com o melhor do sertanejo com a dupla Douglas e Vinícius e DJ Fernando Live. Em Muzambinho, no Rodrigo Sports Bar, também nesta sexta-feira, tem show com o cantor Gil Matos. Em São José do Rio Pardo, neste sábado, acontece a festa Only Black, no Rio Pardo Futebol Clube. Neste sábado, no Comitiva Universitária, na BR-491, entre Guaxupé e Guaranésia, acontece a festa Open Bar Finada Mimosa, com várias atrações, a partir das 16h. Em Guaxupé, neste sábado, a loja Geek Point realizará um torneio de videogame às 22h, o jogo Bomberman, onde jogarão quatro jogadores simultâneos por rodada, com inscrições gratuitas na página do evento. Em Passos, neste sábado, no Tarimba Club, acontece a festa Moonlight, às 21h. Em Muzambinho, neste sábado, no Rodrigo Sports Bar, tem show com Bárbara Cayala e Elvis. Em Tapirativa, neste sábado, no Pesqueiro SJ, tem especial Dia das Mães, show com Ronaldo Marques, a partir das 19h. Em Tapirativa, neste sábado, na Zoom Music Hall, acontece a festa Arriba Muchacho. Os Templeton estavam fazendo planos para o mais novo membro da família. O quê? Conheça o seu novo irmãozinho. Não há nenhuma dúvida de quem é o chefe desta família. Desde o dia em que chegou o seu irmão bebê, o jovem Tim. Então, com sete anos, sabia que esse bebê falador seria um problema. Mas quando embarca numa missão para ganhar de volta o afeto exclusivo de seus pais, Tim descobre, por acaso, uma conspiração secreta que ameaça destruir o equilíbrio do amor do mundo. E este ousado bebê executivo, disfarçado, como seu novo irmão está no centro de tudo. Agora, eles precisam se unir como verdadeiros irmãos para deter o plano maligno e salvar seus pais e restaurar a ordem no mundo. E provar que o amor é realmente uma força infinita. Ele não toma gracinha? Eu também comprei uma para você. O quê? Se deu mal. The Dreamworks, o poderoso chefinho. Em Guardiões da Galáxia Vol. 2, da Marvel, os Guardiões têm que lutar para manter sua recém-descoberta família unida enquanto desvendam o mistério da real ascendência de Peter Quill. Depois de sofrer uma tragédia familiar, Mac Phillips entra em uma profunda depressão que o faz questionar suas crenças mais íntimas. Diante de uma crise de fé, ele recebe uma carta misteriosa que o convida para ir a uma cabana abandonada. Mac encontra, então, verdades significativas que transformarão seu entendimento sobre a tragédia que abalou sua família e sua vida mudará para sempre. Sam Worgenton Octavia Spencer Eu acredito em você. A cabana O que você acha 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 que